Consagração a Nossa Senhora, ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova de minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, ó Incomparável Mãe, guardai-me, e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Livraria Católica Filhos da Imaculada. Conhecimento e Espiritualidade.